No dia 1º de maio, o dia do trabalho, essa empresa aqui completou 112 anos. E eu tenho muito prazer de estar falando mais uma vez da Tramontina. A Tramontina que é uma solução para vários segmentos. E aqui é a solução para o canal, para o canal Supermercado. Isso o André estava me contando. Isso tem muita coisa para o setor, né? É verdade, Cacá. Primeiramente, obrigado. Prazer de você estar aqui conosco novamente. E a Tramontina é a solução para o não alimentar, para o bazar do canal do serviço. Seus diferentes formatos. Supermercado, IP Mercado, Atacarejo. E é legal porque você tem uma multiplicidade de produtos. É impressionante. É verdade, Cacá. A Tramontina traz as soluções para as diversas subcategorias dentro do bazar. Então nós temos excelentes alternativas com talher, panela, frigideira, porcelana. Um exemplo está aqui. O nosso mundo de frigideiras com o conceito da frigideira certa faz toda a diferença para o dia a dia do usuário e do consumidor. É impressionante, né? Uma frigideira certa. O walk certo faz qualquer coisa, né? Faz. Ainda mais quando se tem essa amplitude de oportunidades, né? Com revestimentos diferentes, com revestimento cerâmico, que fazem combinação com as panelas, com as formas. A Tramontina traz esse dinamismo. E essa experiência do consumidor ter o prazer de fazer na sua cozinha, né? O seu melhor momento aí. Muito obrigado. Mais sucesso para a Tramontina. O programa está à tua disposição. Obrigado nós mais uma vez pela parceria. E a gente continua aqui na APAS. Até já. E a gente continua aqui.